Com a palavra o nobre deputado Plínio Valério. Senhores deputados, senhoras deputadas, não resta dúvida que a decisão do Supremo Tribunal Federal marca a nossa história e é o início, espero, de uma nova era, mas continua faltando muita coisa, até porque a corrupção é sistêmica, é a partidária. Os outros casos também que estão por aí vão requerer o mesmo cuidado e o mesmo rigor com tudo isso. No entanto, senhora presidente, precisamos avançar muito ainda na implantação de mecanismos de fiscalização e controle da gestão pública. Eu acho que passa por aí. A gente tem que louvar a decisão do Supremo, mas tem que cobrar esse controle da coisa, da gestão pública. O Brasil precisa muito disso. Como eu disse, a corrupção é sistêmica, ela é a partidária e a gente tem que estar atento e louvar. Uma coisa só, estão confundindo preso político com político preso. Nenhum preso político, mas muito político preso, só para não confundir a opinião pública. Obrigado, senhor presidente.